a carga mental de ser mãe. O que é carga mental de ser mãe? São as tarefas invisíveis que as pessoas não percebem, não enxergam, mas que as mães convivem com isso diariamente. Está relacionado com a parte cognitiva de pensar, planejar, prever, executar, os detalhes de quem está envolvido, só quem está envolvido com a maternidade que passa. Por exemplo, você já se pegou no meio da noite pensando, nossa, será que meu filho ainda está coberto? Será que ele está passando frio? Será que ele está com a roupa adequada? Nossa, que dia mesmo que é o pediatra, que eu preciso levar ele no pediatra? Ou no meio da noite você acorda com o coração acelerado porque lembrou de um aniversário que seu filho foi convidado e você precisa comprar o presente, a lembrancinha e você se cobra, nossa, não posso esquecer, no dia seguinte. Eu sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal, sou psicóloga, neuropsicóloga, mãe, especialista em terapia cognitiva comportamental, trabalho há mais de 14 anos ajudando pessoas a reduzirem a ansiedade. Quero nesse vídeo poder compartilhar uma reflexão com você, que é mãe, assim como eu, né? Também sou mãe e entendo o que você passa, né? E precisamos cuidar da nossa mente com muito carinho para podermos exercer essa maternidade com mais qualidade e nós não adoecermos. A carga emocional é isso, é os detalhes da maternidade, dessa vivência da maternidade que a mãe vive e que passa muitas vezes despercebido pela maioria das pessoas. Não se trata só da execução em si, mas sim o de planejar, se preocupar, se preocupar, organizar. Nossa cabeça, ela fica cheia de coisas que a gente fica pensando enquanto nós estamos executando as tarefas do dia a dia. Muitas vezes essa carga mental, ela causa estresse, ansiedade, excesso de preocupação, medo. Quando nos cobramos muito na execução dessas tarefas, a carga mental, ela cansa não só o corpo, como cansa a nossa mente. Nós, mães, nos cobramos muito e nesse vídeo que eu quero compartilhar com você é uma forma de trazer mais leveza e acolhimento. Eu vou deixar como sugestão no card um vídeo de ansiedade, como controlar a ansiedade autocrítica. Você já ouviu essa frase, tudo é culpa da mãe? Vamos trocar essa frase por tudo passa pela mãe. Nós somos multitarefas e eu quero para evidenciar o seu comprometimento, a sua dedicação como mãe, a sua responsabilidade. Pare de se culpar. As pessoas, elas exigem uma perfeição da mãe que não existe, né? As coisas não funcionam assim. Nós, mães, precisamos perceber porque nós pegamos essa visão distorcida e aplicamos na nossa realidade. Por isso que nós cansamos muito. Só damos ao outro o que realmente nós temos. Então, o que que você dá? Você já parou para pensar nisso? Você dá o seu melhor e observa. Normalmente, sempre é com muita qualidade. Parabenize você. Reduz esse excesso de preocupação. Lógico que nós não vamos parar de nos preocuparmos, mas nós temos que aprender a reduzir. Por quê? Para não ficar em excesso. E esse excesso nos prejudicar no dia a dia. Escreva nos comentários se você se cobra muito. Se você não é mãe, mas conhece uma mãe que se cobra muito, compartilhe esse vídeo com ela, para que ela perceba que ela pode trazer mais leveza para o dia a dia. Ser mãe é gerar um ser humano, uma vida. Mas independente se ela é gerada no ventre ou no coração. É instruir, é encaminhar esse ser humano. É querer sempre dar o seu melhor. E por isso, por querer dar o seu melhor, que essa carga mental, ela pesa e afeta a maioria das mães. Por quê? Focamos nos detalhes, nos bastidores, com foco no melhor para os nossos filhos. Ser mãe é gerenciar, prever, trabalhar nos bastidores, mas também ser protagonista. Valorize você. Nós mães, trabalhamos em tempo integral. E em função dessa autocobrança, precisamos nos cuidar para não adoecermos. E desenvolver excesso de preocupação, ansiedade elevada, medo em excesso, por conta de distorções. Que é passado de perfeição. Que é o que passa para nós de perfeição. E tudo que não estiver alinhado a isso, acaba sendo o quê? Culpa da mãe. Então, vamos mudar essa realidade. Te convido a reduzir essa autocobrança. Buscar melhorar o momento presente. Tirar pequenos momentos. E eu entendo que são pequenos momentos. Porque quem é mãe sabe que a gente não tem muito tempo. Mas tentar buscar, nesse pouco tempo que tem, gerenciar momentos prazerosos, para trazer leveza, para descansar a mente. Como é que nós descansamos a mente? Quando nós fazemos coisas prazerosas. Observe que a maioria das mães, elas focam no filho. Focam na criança. Focam no adolescente. Dependendo da fase que você está vivendo com o seu filho. Cada fase é uma fase. E nós nos dedicamos como mães naquela fase que a criança está em tempo integral. E às vezes esquecemos de nós mesmas. Então, é perceber o quê? Tire cinco minutos, dois minutos. Mas traga isso pra sua prática. Pra que você consiga fazer uma técnica de respiração quando você estiver muito cansada. Ou um relaxamento de cinco minutos, três minutos. Pra quê? Pra que você consiga diminuir essa pressão. Fazer um hobby. Ter um hobby. Praticar esse hobby. Lógico, por isso que eu digo. Dependendo da fase da criança, você vai conseguir implementar algumas coisas. Mas é o quê? Buscar esse olhar pra você. Pra reduzir essa autocobrança. Reduzir essa preocupação. Fazer o diálogo interno. Ter tranquilidade que você está fazendo o melhor que você pode. Por quê? Quando estamos bem psicologicamente, conseguimos ajudar com mais qualidade quem está ao nosso redor. Te desejo com muito carinho e feliz dia das mães. Pra você. Até o próximo vídeo.